A agência FIT rebaixou a classificação de crédito da Venezuela em três níveis para a CCC. Desta forma, a empresa, uma das principais do mundo no setor, indica que a inadimplência é uma possibilidade real. A FIT afirmou esta semana que de todos os países produtores de petróleo, os mais vulneráveis são Venezuela, Nigéria e Bahrein. O preço do barril despencou 40% nos últimos meses, o que afetou nações cuja economia é dependente do óleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e aproximadamente 96% de suas receitas são obtidas com a venda da commodity. A situação do país é crítica porque a inflação é alta e as finanças públicas estão em péssimo estado.